No meu quintal tem ticotico e vira bosta Tem periquito, papagaio e tangará Tem cajueiro, mamueiro, abacateiro E tem um pé de bananeira Que é pra gente se abanar Tem cajueiro, mamueiro, abacateiro E tem um pé de bananeira Que é pra gente se abanar No meu quintal é só plantar que tudo cresce A terra é boa, não precisa de adubar Já plantei porco pra poder recolher linguiça E vou plantar perna de moça Que é pra os bobos se babar Já plantei porco pra poder recolher linguiça E vou plantar perna de moça Que é pra os bobos se babar Além do canto do canário Volkswagen O emocionante é o relígio de um corcel E o meu olhar estranhamente agradecido Se embaçou de como vir e nunca mais eu vi o céu O meu quintal fica no centro da cidade Passe do lado do viado, tudo chá Como se vê o clima é bom e o ar é puro Só falta fazer um muro Que é pro povo não me olhar Como se vê o clima é bom e o ar é puro Só falta é fazer um muro Que é pro povo não me olhar